Fala galera, beleza? Eu sou o Neander 75, começando aí mais um vídeo pro canal e no vídeo de hoje vamos terminar a montagem, assembly, do T-Rex 700 EV2 Superior. Pra quem não está acompanhando o canal... Acompanha? Como assim você não tá acompanhando? Você tem que acompanhar o nosso canal, o nosso canal é incrível. Eu só trago vídeos de qualidade, coisas legais pra vocês. E é o seguinte, estamos aí montando o nosso T-Rex 700 E-Superior. Superior, não sei se fala superior, 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 não sei como que fala superior em inglês. Enfim, é esse Align. Ele é um helicóptero, digamos assim, mais raiz, né? Um negócio mais flybar, sistema aqui mais antigo, não tem servo direto na bailarina, enfim. É um helicóptero, assim, um pouco, digamos, de uma engenharia mais antiga, um negócio mais raiz. Não é esses helicópteros novos, tão avançados em tecnologia, digamos assim, mas é um helicóptero que a Align ainda está fabricando e está vendendo. Então foi por isso que eu comprei ele. Então ele, tipo assim, tem uma engenharia, digamos assim, um pouco mais antiga, mas o helicóptero é novo. Tudo está corrigido. Esse aqui é o modelo V2, eu comprei ele. Fiz um vídeo falando por que eu comprei ele, mas porque ele estava mais barato. Hoje já existe o V3, a gente já montou tudo isso aqui que vocês estão vendo. Todos os vídeos da montagem dele estão no canal. E no vídeo de hoje a gente vai terminar de montar. Gente, basicamente, ó, eu trouxe todas as ferramentas que precisava. E esse aqui veio de reposição, falei no vídeo passado. Aqui, ó, só bags vazias. E tem só isso aqui. Isso aqui. E acabou. E a parte da engrenagem aqui, não sei como que chama isso aqui. É main gear? Sei lá como que fala. E aí liga isso aqui na pá que está toda montada já. Na pá não, desculpa, no cabeçote aqui. Colocou a pá. Gente, praticamente está pronto. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Galera, essa parte aqui dessa engrenagem, ela já vem quase montada. O que eu quero dizer com isso? Se vocês verem, por exemplo, ela montada, faltando um parafusinho, não coloca só esse parafusinho e aperta, porque como a gente viu nas outras peças aí no resto do helicóptero, o que acontece? Elas vêm assim de propósito. Por exemplo, tem três parafusos apertados, três sem apertar. Se tem algum sem apertar, tira todos fora e vem conferindo tudo, porque provavelmente veio sem apertar, sem trava rosca, sem nada. Então o que eu vou fazer agora? Desmontar ela inteira, inteira assim, rolamento, essas coisas, não precisa porque não tem muita coisa o que fazer. No caso aqui está falando para aplicar graxa no rolamento, no caso aqui do Oneway. Veio aqui uma graxa especial de Oneway, Oneway Bearing Grease, certo? Apply Grease, então você tem que colocar isso aqui, não sei se é graxa especial de Oneway, mas enfim, de rolamento normal, não sei, enfim. Mas essas partes aqui, ó, elas já vêm tudo certinha. Então o que a gente faz? Coloca o trava rosca em todo o resto de parafuso, que é parafuso com metal. Se for parafuso e plástico, não. Então aqui provavelmente que dentro é uma peça de metal e a gente vai vir colocando toda ela inteira de trava rosca. Apply, no caso aqui nessa parte de cima, só para vocês verem, ó. Apply a little amount of tea for three, tea, não sei o que, blá, blá, blá. Enfim, é um negócio de colocar o trava rosca azul, que é essa aqui. Daí aqui nessa parte de baixo eu preciso ler aqui e entender um pouco, mas provavelmente é mais ou menos igual. Mas está tudo falando aqui. Vou dar uma lida, montar e depois eu falo para vocês os segredos. Galera, essa parte aqui, ó, terminando de revisar agora. E sinceramente eu achei bem bosta da Line mandar a gente revisar porque estava tudo certinho, sabe? E só esses parafusos aqui de cima, tinha três que estavam apertados e três sem apertar, né? Então basicamente era só eles mesmo que não estavam apertados, né? E então de todos era só ter passado trava rosca em três e apertar, ó. Está no lugar, só conferir aqui o aperto. Mas é basicamente isso. Estava, o One Way estava, como fala, bem engraxado. Tudo certinho, tudo com torque legal, tudo só esse aqui. Ah, agora apertou. E o resto, ó, tudo belezinha. Então, tipo assim, não precisava nem ter mandado reapertar, né? Então, gente, na boa, né? É o que eu fico pensando, tipo, no processo de montagem, meu, os caras já fazem um negócio top, não é qualquer porcaria, uma Line. Por que que já não fazia? Já que montou, já que teve o processo dentro da fábrica de montar, por que já não adiciona ali a cola, o trava rosca e já não monta certo, já não envia pronto? Ah, porque o legal é montar. Sim, mas já vem montado. Aí você desmonta para montar o que já estava pronto. Faz nenhum sentido, né? Mas beleza, fizemos isso. Mais uma parte, ok. Tudo checado. A parte de cima é a trava rosca, ok. Vamos montar. Agora a gente vai unir a engrenagem no motor. Colocá-la aqui mais ou menos, ó, no lugar. E vai colocar a parte lá de cima do... Não sei se é cabeçote que fala, mas dali onde vai. Galera, agora na instalação do eixo, eu achei engraçado, eu só coloquei ele aqui mais ou menos no lugar e não terminei de descer, que tinha quatro arruelas sobrando. E no manual dizia, né? Tipo assim, agora tem uma arruela de 0.8, 1, 1.2 e meio milímetro. Quatro arruelas de quatro medidas diferentes. Eu falei, não, imagina. Nem olhei isso, não sei o que lá, né? Pra colocar as outras. Eu abri ali, tava exatamente as quatro, de quatro medidas diferentes. A que vai aqui é uma só, é de medida de um milímetro de largura. E o resto é tudo spare parts, ou seja, peça de reposição. Bom, já coloquei aqui mais ou menos no lugar o eixo, né, do helicóptero. E eu preciso descer ele agora, eu preciso entrar aqui certinho. E passar pelas engrenagens e depois, posteriormente, lá embaixo, pra terminar, entra o... Entra o... como fala? Um parafuso, né? Pra segurar. Então, ele desce aqui assim, ó. Gente, aqui não tem folga, sabe? Tipo, a folga é mínima da mínima, então é ruim pra caramba mexer, fazer ele sair e entrar. Mas é assim mesmo, ele tem que ser assim. Enfim, né? Vamos colocar aqui na posição. E achar aqui os buracos. Vai ter que, pra entrar um eixo aqui, coincidir três buracos. Achei dois e alinhei três. Achei de mosquitinho hoje aqui em casa, mas... Isso aí. E agora, deixa eu só ver. Não, é o mesmo... Gente, tá cheio de mosquito aqui. É o mesmo trava-rosca, o azul. Achei que poderia ser outro aqui agora, mas não. Então, o mesmo trava-rosca azul. E praticamente, é quase o último... Parafuso a ser instalado aqui no... No ele modelo. Esse aqui. Terminar aqui e já volto com vocês. Bom, achei que ia ter alguma coisa mais complexa, mas não. A parte aqui de cima do eixo é só ligada... Só tem uma arruelinha ali mesmo. Opa, nem tô segurando a câmera já incerto, né? Mas achei que tinha alguma coisa mais complexa. Só tem uma arruela aqui. Embaixo é só um parafuso e, meu... Já pode erguer ele por aqui. Achei que já seria mais... Sei lá, que teria mais coisa, né? Pra você poder pegar aqui com maior segurança. Mas não. Aí, ó. Se eu gira aqui agora, de um lado... Olha lá. A hélice de trás já está virando. Motor parado. Beleza. Por quê? Porque quando você vira do lado ao contrário... É o lado aqui de tração, né? É a hora que o motor vai atuar. Se você girar na mão para o motor virar, você tem que girar no sentido anti-horário. É anti-horário. Olhando aqui. Por quê? Porque o motor, quando ele for trabalhar, ele vai virar assim. E aí que ele traciona do jeito certo, né? Que aí que ele vai empurrar as hélices do jeito certo. Então, como que você vê, né? É só você olhar aqui, ó. Tá vendo? Que tá virando do jeito certo. Então, for montada do jeito certo. É de si mesmo. E aí você aproveita pra confirmar de trás. Pode ser que alguma merda tenha sido acontecida no meio do caminho. E que isso aqui vire do lado ao contrário. Na correia de helicóptero, geralmente acontece. Aí você tem que desmontar de novo. Aconteceu comigo. No meu 450. Toque tubo, acho que é mais difícil. Acho que nem dá. Mas enfim. Daí você só confirma. E tá ok. Então, esse helicóptero, essa parte, praticamente, já tá montada. Pronto, galerinha. Link no lugar. Já tudo ligado na bailarina. Tudo certinho. E agora só falta uma das coisas mais importantes, né? Que agora vai dar aparência mesmo de helicóptero. Que é as pás. Meu Deus do céu. Olha o tamanho que isso aqui ficou, galera. Não cabe na câmera normal, ó. Olha a distância que eu tô pra conseguir filmar ele. Mas ficou gigante. Gigante. Maior do que eu esperava. Literalmente. Realmente maior do que eu imaginava. Tudo no lugar. As pás, né? Tudo certinho. Agora não dá nem pra virar mais, ó. Se eu virar aqui, ó. Ó. A hélice bate em mim e meu braço tá esticado. Não dá nem pra brincar mais de ficar girando a hélice dele. Tudo tem um aperto, entre aspas, correto. Eu não sei, na realidade, quanto que é o aperto daqui. Mas eu coloquei de um jeito que ele não fique solto. Tá bem preso. Uma vez um modelista falou pra mim que o mais correto é você tombar ele. E a hélice, ela não pode cair. Tipo assim, ó. De trás caiu. Então eu preciso apertar um pouquinho mais aquela. Mas é basicamente isso. Não tem tanto segredo. E ela não pode ficar totalmente fixa também, né? E agora vamos colocar... Só vou dar mais um apertinho ali e começar a colocar a eletrônica. A eletrônica eu vou terminar de colocar nesse vídeo. E só que aí praticamente vai acabar a nossa montagem. Porque os próximos daí é configuração. Por exemplo, que nem minha mãe tava perguntando agora. Ah, mas tá pronto pra voar? Não. Depois que a gente acaba de montar o helicóptero desse jeito, tem todo o processo de configuração no rádio. Então tipo assim, terminamos de montar ele mecanicamente, depois vem a parte elétrica. Então vai colocar... Depois de instalado tudo funcionando na bateria, daí começam as configurações. Colocar o pitch pra ver o ângulo da pasta, se ele tá tudo certo. Funcionar ele sem o motor. Fazer toda uma simulação de voo pra ver se ele tá respondendo bem. Calda, ver se tá tudo do jeito certo, se ela tá dando o ângulo, tudo correto. Tudo isso aí é visto. Então praticamente o primeiro voo é totalmente perigoso. Lógico que o modelo vai tá rodando pela primeira vez. E olha o tamanho dele. Se pegar na gente mata, não tem o que falar. Então é muito perigoso, tem que ir num lugar... Eu vou por... Tipo assim, como eu posso explicar? É uma consciência minha. Eu quero ir num lugar isolado, longe de ninguém. Se tiver que pegar em alguém, ele vai pegar em mim. Longe de todo mundo. Longe de chacra, de pessoas, de tudo. Funcionar ele, fazer ele rodar, ver se nenhuma peça vai explodir. Pode acontecer. Pode acontecer. A gente acabou de montar. Isso pode ocorrer uma falha mecânica. Pode ser uma falha minha de ter montado algo errado. Então pode acontecer. Mas isso aí, depois vocês vão vendo tudo no canal, todos os testes. Vocês vão comigo. Que eu vou filmar. Mas de longe. E é basicamente isso. Então, vou terminar aqui agora a parte eletrônica. Galera, infelizmente, esse helicóptero veio com um ESC. Com umas partes meio quebradas, ó. Eu já mandei mensagem na loja onde eu comprei. Onde eu comprei? Na Gaba Hobby. Lá no Paraguai, né? E aqui tá o selinho da loja, né? Com o símbolo deles. E assim, por enquanto eles falaram que vão ver, né? O vendedor falou que vai ver com a gerência e depois me dá um retorno. Novo, né? Na verdade, aliás, eu acho que é novo, mas... Gente, eu acredito que seja, né? Espero que não seja algo danificado, zoado, né? Enfim, espero que seja um erro de fabricação. Que ele tenha ficado assim por fazer um tempo que tava guardado, enfim. Mas eu vou dar uma desmontada pra tentar colar. Porque assim, galera, é uma parte aqui, ó. É externa, né? Do... Ó, tá vendo que tá saindo um pedaço? Olha que judiação. Então, eu vou tentar colar com o Super Bondar mesmo. Tô colocando aqui tudo. Brincar de quebra-cabeça daqui a pouco. Se ele não funcionar, aí é o problema. Porque isso aqui dá pra colar, né? Vai ficar feio, lógico. É novo, não era pra tá assim. É um problema. Mas vamos ver o que eles vão falar da loja também. Às vezes me envia... Não é... Eu não quero... Gente, assim, ó. Eu não quero ficar ganhando na costa dos outros. Mas o que é certo, é certo. Então, comprei com defeito. Tem que trocar. Não tô falando pra trocar inteiro. Mas troca pelo menos aqui a... Essa casca, né? Que veio com problema. Sei lá. Não sei se eles têm, se não têm. Enfim. Ou enfim, né? Mas temos que solucionar esse problema. Esse aqui, infelizmente, é o problema que teve nesse modelo. Esse específico. E foi a única coisa, assim, que eu ouvi de maior problema. E o Canopy que eu já sabia. Aquilo lá eles mostraram pra mim. Quem não viu o problema do Canopy, tá no primeiro vídeo sobre o helicóptero do canal. Mas esse aqui, né? É um que eu não tinha visto, né? Mas enfim, isso aqui é algo muito importante. É caro. Não era pra estar assim. Mas tá. Felizmente, vamos ver aí se a gente consegue consertar um pouquinho. Ou se vai ter alguma troca, alguma coisa. Vai. Acabei aqui de abrir o ESC. Gente, ó. Eu não entendo muito de eletrônica, de placa, essas coisas. Mas, sinceramente, eu não vi, assim, nenhum sinal muito de queimado. Nem nada do tipo. Se Deus quiser que esse ESC não tenha nenhum problema, né? Mas, rachado, ele tá, infelizmente. Ó, tô tomando o maior cuidado aqui. Vou aplicar uma cola CA. O tal do Super Bondur. Nele inteiro. Pra ver se dá uma, né? Uma melhorada nisso aqui. Remontar. E já vou instalar no helicóptero. Ah, mas e se tiver com problema? Daí, a loja é responsável. Então, agora, coloquei o giro no lugar. Não sei se eu mostrei pra vocês, mas tá aqui. E só falta colocar o... O beck. Então, vou colocar ele agora também. E voltar a canopi. E aí, eu já mostro pra vocês ele finalizado. Fechou? Hoje é outro dia, mas interrompendo o vídeo só pra mostrar aqui pra vocês como que ficou. Eu já colei aqui toda a parte do ESC. E ficou muito boa a cola que eu fiz. O Super Bond, ó. Ele colou legalzinho. Eu reforcei toda a outra parte que tava já trincada, danificada. Então, assim, ó. A parte funcional tá ok. Aparência, né? Lógico que ficou feio. Porque não tem muito o que fazer. Mas tá mais feio na câmera, viu? Pessoalmente, assim, nem dá tanto pra ver, sinceramente. Então, só mostrar aqui pra vocês que, graças a Deus, a parte externa deu certo. Bom, galera. Então, praticamente terminamos de montar a parte mecânica aí do nosso... Ele modelo do nosso T-Rex 700Z superior, superior, não sei como que fala. E, meu, eu estou ainda abobado, abobado. Tô bobo com o tamanho disso aqui. Ficou mais alto que eu. De ponta de hélice. De pá de hélice. Até a ponta da hélice. Se ela estiver de pé assim, ó. Dá mais de 1,80m de tamanho. Então, ele é muito grande. Realmente, ele é muito grande. Desse tamanho aqui, ó. De ponta de pá. A ponta de pá é mais de 1,80m. O que eu fiz agora, né? Deixei secando ali a cola. Coloquei só umas fitas aqui da bateria. Isso aí é tudo de regulagem. Pra quando tiver com a bateria na mão. Já deixei também as fitas dupla face coladas. Tirou, colocou, apertou. Tá no lugar, já era. A parte de baixo também. No montante aqui. Tá tudo certinho. Coloquei o beck aqui também com fita dupla face. O beck não ficou bem colocado. Eu vou colocar depois uma... Vou tentar melhorar ele ali. Inclusive, eu não sei pra que serve esse beck. Se alguém souber, fala pra mim aí. Deixa nos comentários. Porque realmente eu não sei. Aí, depois eu vou dar uma pesquisada. Mas até então, se alguém souber e puder deixar aí nos comentários, eu agradeço muito. Eu também não tinha colado uma parte aqui da bolha. Que é a parte dos pinos. Então, eu acabei colando agora. Com o que é que cola? Super bonder. É, com o super bonder mesmo. E pra finalizar esse vídeo, então, vou colocar a bolha nele. E vou fazer um videoclipe. E aí E aí E aí E aí E aí Bom galera, então é isso T-Rex finalizada a parte mecânica Os próximos vídeos, na verdade Não estão já no canal, mas futuramente Aí vai vir toda a configuração Dele, como fazer pra ele voar Todos os testes, a parte eletrônica Como vocês viram, o rádio Nem tá aqui, nem tá configurado, nem nada Tipo de receptor, então a gente vai ter que Mexer tudo nos ângulos, no pitch dele Passo positivo Passo negativo, se a gente vai Como que vai ser feito 3D, tudo isso aí Vai vir nos próximos vídeos Então assim, não vai vir então já Essa realidade, tem que esperar chegar as coisas Foi acho que enviado essa semana ainda Da China as baterias As baterias de baixo, falta de cima Mas de cima eu compro aqui mesmo Enfim Se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos Vem fazer parte aí do nosso canal Se você gostou desse tipo de conteúdo Deixem nas sugestões Vários outros tipos de vídeo Que vocês querem que eu faça Até com ele modelismo, com outras coisas Tem um avião também Tem outro helicóptero que tá voando normalmente Então qualquer coisa é só deixar aí nos comentários E eu trago conteúdo pra vocês Beleza? Então eu espero que tenham gostado Deixe seu like, se inscreva Ativa o sininho Pra você me tá recebendo notificação E até os próximos vídeos Um grande abraço a todo mundo Falou, valeu, nóis E fui!